Quando o loteamento abranger vários imóveis do mesmo proprietário, com transcrições e matrículas diversas, é facultada sua unificação. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 725. Quando o loteamento abranger vários imóveis do mesmo proprietário, com transcrições e matrículas diversas, é imprescindível que se proceda, previamente, à sua unificação.